Ana! Cuidado, menina! Já viu que horas são? Vai rápido tomar café. Eu quero te pedir um favor. Me conta tudo. É que eu preciso do meu celular. O papai não me devolveu ainda. Ainda não devolveu? Bom, eu vou perguntar, mas você vai correndo tomar café, lindinha, porque eu não quero que você tome café na correria, porque depois como é que fica de gestão? Tá bem, Ana. Bom, então vai correndo, Ana. Love is in the air. Love is in the air. Oh, pai, você falou com a Ana. Sobre o quê? Ela não falou nada. Olha, eu não sei do que você tá falando. Do meu celular. Não, eu não falei com ela. Não, eu tô brincando, meu amor. Eu já falei com a Ana e ela tá autorizada a te dar o celular e o tablet. Que coisa legal! Obrigada, obrigada, obrigada. Papai, eu te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Eu também te amo, te amo. Obrigada pela confiança, você é o melhor pai do mundo. Obrigada a você, minha filha. Agora vai escovar os dentes, tá? Sim. Vai lá. Ai, obrigada, pai. Com licença, obrigado pelo café da manhã. De nada, senhor. A internet tá muuuito lenta. Temos que esperar carregar. Não vai demorar muito. O que estão vendo aí? Ai, não carrega. Um vídeo. Calma aí, calma aí, sobre o quê? Sobre o que é? O nome é muito engraçado. Como você chama, meu amor? A dona é impressionante no tubo. Mas não carrega. É, deixa eu ver. Peraí, deixa eu ver. Peraí, deixa eu ver. Não, 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 não. Eu preciso ver se é adequado pras crianças. Por favor. Por favor. Ah, bom, também. E enquanto isso, vocês vão lá em cima e lavem as mãos e troquem de roupas, essas coisas. Tá, tá, tá. Mas depois me devolvo o dado. Claro, eu só vou verificar. Eu sei, tá, tá, tá. Se for pra vocês, eu devolvo. Você fica, Pablinho. Você vai, gatinha. Por favor, princesa. Você, se quiser, pode ir pegar um copo d'água. Vai lá. Sinta-se em casa. É por ali. A cozinha. Valeu, Ana. De nada. Mamãe, mamãe. Na escola me chamaram de perdido. Garoto, aqui não é a sua casa. Essa foi péssima, Pabllo. Você não gostou? Tá bom, tem outra. Mamãe, mamãe. Na escola me chamaram de cabeção. Tá, filho. Não dê ouvidos, tá bom? Acho que você tá melhorando. É verdade. Mamãe, mamãe. Na escola me chamaram de dentuço. Garoto, fecha essa boca porque você tá arranhando o piso, hein? Ai, Pabllo, você é muito bobo. Só um pouquinho. É o seu? Alô? Tá, daqui a pouco nos vemos. Foi mal, Alicia. Eu tenho que ir. O que aconteceu? Ah, eu não sei. Deve ter ido pra Suíça. Agora tá todo mundo indo pra Suíça? Por que você não me responde, Pabllo? As minhas mensagens têm dois símbolos azuis e você tá online. Quem é? Sou eu, a Alicia. Bruno Romero. Posso entrar? Pode, entra, Bruno. Muito bem. A Ana me pediu... Pra perguntar, pra ser senhorita Alicia, o que aconteceu com o cavaleiro, com o jovem Pabllo? Eu não sei. Ele desapareceu, Bruno. Ele saiu correndo e agora não responde o celular nem as minhas mensagens. Tá me ignorando. Don't cry. Sorria. Smile. Sempre sorria. E a força estará com você. Por que não responde as minhas mensagens, Pabllo? Onde você está? Não me ama mais? Oi, Alicia. Oi, pai. O que foi, filha? É que eu tô triste, papai. Por que, meu amor? Nada. Você pode contar pra mim? É que o Pabllo saiu de repente e não responde as minhas mensagens. Ah, até que enfim a complexadinha se lembrou de mim. Alô, Alicia. Oi, Isa. Como você tá? Muito bem, com muito trabalho. Mas me diz, como está? Há muito tempo que a gente não se fala, Alicia. Eu tô com saudade. Ah, eu também tô com muita saudade. O que está ouvindo, Alicia? Ah, é o Sebastião que tá ensaiando. Ensaiando pra quê? Ele tem um concurso de dança na escola na próxima semana. Um concurso de dança na próxima semana. É, ele tá ensaiando feito um louco. Isa, eu tô ligando porque eu tô desesperada. O que aconteceu? É que o meu namorado desapareceu. Então, tá tudo pronto, não é mesmo? Alicia não perde por esperar. Música? O quê? Que música é essa? Ih! Escuta! Rápido! É o grupo Kai! É o quê? Kai! Kai! Música? O quê? Que música é essa? Ih! Escuta! Rápido! É o grupo Kai! Quem? Kai! 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 É o Pablo! Pablo! Meu amor Nunca me dorme Nunca me dorme Amor E nunca deixe nada Muito obrigada, Kai. Vocês cantam demais. Foi um grande prazer pra gente, Alicia. Esperamos que você tenha gostado. E te convidamos para o nosso próximo show. Muito obrigada. Tchau. Parabéns, Pablo. Obrigado. Tchau. Muito obrigada. Obrigada, Pablo. Obrigada. Muito, muito obrigada. Alicia. Eu te amo muito. Eu mais. Você vai entrar? Não. É melhor subir pra te dar um beijo. Eu otoo. Não estou indo. Eu te amo. 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 Prontinho Você tá pronto, parceiro? Pronto! Tô chegando, Alice, eu tô chegando Boa tarde! Boa, parceiro! Lily! Alô, tá bem! Pablo, pra direita! Não, eu errei pra direita! Vocês dois, vocês me pagam! Pronto, parceiro! Parem, parem, por favor! Essa água é filtrada, não é? Clones, Clones, já chega, já chega! Jovem Pablo, aqui estão as toalhas Obrigado, Bruno Olha só, Pablo, eu vou ver se o Nando pode te emprestar umas roupas Porque ele tem mais ou menos o seu corpito, né? Não, 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 eu quis dizer Seus tamanhos devem ser equivalentes, não é? Sim Obrigado, Ana Não demoro, tá? Você tá bem, Pablo? Saúde! Ô, papai, se o Pablo ficar doente é por causa dos clones Desculpa, não é culpa dos clones, não São as defesas baixas que esse menino aí tem Mas, olha, já está tarde e está na hora do Pablo voltar pra casa Na verdade, nessa casa, todo mundo deveria estar na cama Ah, e eu posso te ajudar com isso? O que acha, Fernando? Muito obrigado, Soledade Claro que sim, com muito prazer Obrigado Não agradeço Saúde Ai, não, você vai ficar doente Bruno, traz um antigripal pra esse menino, por favor É, é pra já, sim, senhor Dá cinco minutos Dez, 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 dez Dois Cinco Dois minutos Cinco, 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 cinco Cinco Cinco, cinco, cinco Por favor, Fernando Você sempre ganha Eu tava ficando louca porque você não respondia as minhas mensagens Como você fez pra trazer o Kai? O meu irmão me ajudou, ele conhece elas Ai, que coisa legal Gostou da música? Eu amei Parece muito com a nossa história Sim É, eu sei Eu me sentia muito triste e sozinha até que você chegou Sim Como eu sorrio a cada vez que te vejo Você é minha alegria, Alicia E você é minha, Pablo Nunca disse nada Nada, papai, de verdade Muito obrigada Ah, e por que, filha? Porque não se chateou tanto Tanto? A verdade é que foi muito legal o que o Pablo fez, não acha? Olha, seria muito legal se ele tivesse cantado, você não acha? Papai Hum, tá tudo bem, amor Foi só uma piada A verdade é que, bom, eu reconheço Sem muito alarde Que foi um belo presente Papai É difícil dizer certas coisas pra mim Confiar em mim por completo Sim, porque quando eu te conto algumas coisas Você fica chateado, papai A gente nunca sabe como vai reagir Mas reagir quanto ao quê? Viu? Desculpe, você tem razão Eu vivo assim há muito tempo Há muitos anos Com as minhas regras Com o meu alicerce conservador Com a minha forma quadrada E além disso Filha Eu confesso Eu fico com ciúme Fala sério Filha, me perdoa Eu não consigo esconder Agora Mais do que isso Eu não quero que nada Nem ninguém Te machuque O Pablo não vai me machucar, papai Ele é um lindo Filha Estou me referindo ao amor Às vezes O amor Te faz sofrer Como você com a Ana, não é? Isso Como a Ana e eu Aí o James Bond Tava saindo de um avião Com um franguinho Não, Pablo Por favor Pelo amor de Deus Não Ah, essa é muito boa Peraí Aí o franguinho perguntou E você Como se chama? Bond James Bond E você? Quinho Franguinho Muito boa Não é? Não gostou? É o meu É o meu Tranquilo Alô? A Ana e o meu pai estão vindo Tchau Tchau